Agora anuncio a Companhia de Danças Folgóricas Saroei Unimontes. Condutada em 29 de março de 2003, a Companhia de Danças Folgóricas Saroei Unimontes é formada por acadêmicos de vários cursos, funcionários, professores e ex-arunos da Universidade Estadual de Montes Claros, além de integrantes da comunidade. Tem como objetivo conhecer, viciar e valorizar as danças folgóricas de representação local, regional, nacional e estrangeira, além de representar unimontes em eventos internos e estéticos. A dança apresentada hoje é o carimbó. O carimbó, ou curimbó, é uma das mais populares expressões da cultura paraíse. A dança tem origem na cultura do viambá, sendo o nome tirado da palavra de origem do pi-guarani, curimbó, onde curi significa pau-ouco e ingó que significa furado. O curimbó significa pau-furado que produz som. O curimbó é, na verdade, um instrumento musical utilizado para dar marcação da dança. O contato com a cultura dos negros africanos inseriu o batuque vibrante nos atabaques e os regros nos quadris das mulheres. Há ainda traços da cultura portuguesa, como bater palmas em algumas partes da dança. Com o passar dos tempos, o povo foi trocando as letras do curimbó para corimbó e depois para carimbó, nome conhecido nacionalmente. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. Um momento único na dança é quando a dançarina coloca o liso no chão e o dançarino que conseguir pegá-lo sem colocar a mão ou o joelho no chão, usando somente a boca, conquistará a parceira e poderá dançar com ela a noite inteira. Vocês, carimbó. A dança é feita em moda e é conhecida. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. A dança é feita em moda e é conhecida como a dança do limpa bancos, pois quando toca música, ninguém consegue ficar sentado. A CIDADE NO BRASIL 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 Foi Mariana, a voz da cruz abaixou Segundo a Mariana, segundo a Mariana A ex-cadrana, a vida de uma vivência A ex-cadrana, a voz da cruz abaixou Segundo a Mariana, segundo a Mariana A ex-cadrana, a vida de uma vivência A ex-cadrana, faça o lugar Foi Mariana, a voz da cruz abaixou Foi Mariana, a voz da cruz abaixou Foi Mariana, a voz da cruz abaixou Segundo a Mariana, segundo a Mariana A ex-cadrana, a vida de uma vivência A ex-cadrana, faça o lugar A ex-cadrana, a vida de uma vivência A ex-cadrana, faça o lugar 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 W気 se Side-ür wait A ex-cadrana, faça o lugar A ex-cadrana, a visão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL